Eu acho que é esse banizinho que fica embaixo, que trava pra gente. É, aqui também tá travando pra mim também. Davi! David! David, David! Pensa o coração com louvores para o grande Leonardo da Vinci. Enquanto um cara se esforça pra dar uma, surve pra dar duas. Rala pra três, pro Leonardo da Vinci. Esse aí é bravo, isso é um giro, tá? Agora, o Leonardo da Vinci é um grande inventor módico por todos os tempos, né? Aí é mais uma prova que o ateísmo não funciona, né? O ateísmo é as pessoas que têm que orar pelos ateus, porque eles encontram a verdade, né? Você vê o Leonardo da Vinci, é evangélico. Ayrton Senna, evangélico, né? Althas Einstein, evangélico, né? Mary Morrow, né? Jonah Jones, Hércules. Quantas pessoas você conhece famosas que são evangélicos, né? Que são abençoados. Será que foi? Que era uma coisa? Pergunta se tá travando a internet com os outros aí, já conseguiu. Vai saber. Porque pra mim, tem uma travadinha aqui, mas eu não sei. Tchau. Tchau. Tchau.